Belas mensagens de Deus Bela esperança de amor Belas palavras do Rei Cristo virá outra vez Vem outra vez Vem outra vez Sim, virá o anoitecer Ou em pleno alvorecer Vem outra vez Vem outra vez Ó que glorioso este dia será Cristo virá outra vez Breve retorna ao Senhor Breve regressa o Rei Vem meu Jesus, Salvador Cristo virá outra vez Vem outra vez Vem outra vez Sim, virá o anoitecer Ou em pleno alvorecer Vem outra vez Vem outra vez Vem outra vez Vem outra vez Ó que glorioso este dia será Vem outra vez Cristo virá outra vez Cristo virá outra vez